Então vamos para outras opções que vai trazer também a data atual, é o country, underline, timestamp, esse daqui eu vou dar executar e vai trazer também a data atual junto com hora, minuto e segundo, o get date acho que vai ser uma das opções mais utilizadas aí na sua rotina de SQL, vou dar um executar, referente a data, ele vai trazer também a data atual, com a hora atual levando em conta ali o nosso fuso horário, só que não vai aparecer aqui o menos 3, né, o menos 3 aqui não vai aparecer isso aqui é um 3, viu então, certinho, a minha data, confere com a data daqui, e também tem o get, utc date e aí ele vai trazer para você, ó ele vai eliminar aquela questão do fuso horário, então ele vai trazer aqui novamente, ó 23 horas e 3 minutos e no meu horário aqui, no meu computador são 20 horas então fique muito atento quando aparecer o tc na frente aí, quando você ver o tc já fica esperto, que pode estar é... pode estar não, quando tiver o tc vai estar no horário padrão lá de... do Reino Unido vai estar no marco zero n data tem uma questão muito importante que dá para você transformar a data em texto, né, em string vai ser do formato ali, n baixar não vai ser mais do formato date ou então também número inteiro, exemplo ah, o ano aqui é 2022 mas eu quero específico o número 2022 não mais ali, né, em formato de data dá para a gente fazer isso também no formato de texto e inteiro, eu falei com vocês agora agora mais para baixo a gente vai aprender mais algumas funções avançadas dá para a gente fazer uma data específica, né, no formato de texto onde a gente vai fazer o que? vai pegar uma parte daquela data, né, e transformar ela em string, em texto do formato n baixar dá para você fazer funções de texto com ela, né não vai ser mais no formato de date além disso, dá para a gente também fazer no formato inteiro que vai transformar em número um exemplo, eu tenho uma data específica e eu quero o dia no caso hoje é dia 19 então eu vou pegar em específico o número 19 e transformar ele em um número não mais em formato de data, né isso também é... por agora a gente não está usando muito no curso mas o próximo curso aí ou o curso que você já está vendo sobre o Integration Service, né que a gente vai fazer a integração automatização ali de processo em SQL às vezes a gente vai precisar sim de converter, né, algumas coisas em número o formato tem que estar certinho para subir para o banco de dados então isso vai ser muito útil você fixar isso aqui também mas a gente vai fazer tudo na prática aqui a gente está passando bem rapidinho mas vamos ter muitos exemplos aí e tem também você consegue retirar uma parte de uma data então, exemplo eu quero retirar, exemplo o dia de uma data o mês, o ano, o segundo até o milésimo de segundo da data atual você consegue extrair aí também então nessa aula a gente só viu um breve resumo, né de como a gente vai trazer ali as datas atuais levando em conta ali o UTC, quer dizer ali o fuso horário ou não e agora a gente vai avançar mais nas próximas aulas onde vamos falar um pouquinho mais sobre o formato de texto no data os formatos de inteiro e também como você vai extrair uma parte, né alguma parte de alguma data você pode extrair ali mês o dia, o ano e pode transformar isso em número inteiro, né e também na parte de texto isso aí, no início a gente não está usando muito agora mas quando você for fazer o Integration Service que é uma ferramenta da Microsoft que a gente vai ter um curso específico também às vezes a gente vai precisar de converter ali alguns números se a gente já fizer isso aí na consulta já facilita muito onde para você subir para o banco de dados os dados ali tem que ser iguais, né do mesmo formato e ali também do mesmo tamanho ali se for na questão de texto então é importante a gente saber que dá para você extrair também então nessa aula foi só uma pincelada para você ser curioso buscar lá, né entra nesse link antes de ir para a próxima aula dá uma olhada nele lá vê se você entende que na próxima a gente vem passando um a um aqui no somar de texto e vamos fazer os exemplos práticos aí que a gente vai utilizar aí no dia a dia tá bom?